O Shugataki se lembra que ele era um dos herdeiros de Koshu, uma das cinco ilhas da Terra do Sol, e ele é o mais forte desde a infância. Não havia ninguém que pudesse lutar com ele em pé de igualdade em nenhuma das cinco províncias, exceto o Ryudou, o herdeiro de Koshu. Ele estimava a lutar de forma amigável para ver qual era mais apto de se tornar o Shogun. Houve uma epidemia em Koshu e Goshu que estava matando muitas pessoas, e havia o perigo de que essas duas províncias fossem aniquiladas. Alguns figurantes estavam dizendo que a única coisa que poderiam curá-los era uma erva que foi extinta, e como eles deveriam encontrar essa erva folclórica. A cena corta para um outro lugar. Tem Jexo, o poder que reside nessa terra. É um olho que tudo vê, que apenas Moshugataki e Ryudou tem. E o Hyuroku ou o suficiente para obter esse poder. No entanto, o preço a pagar para a pessoa obter o Tengexu é perder todo o seu Hyuroku. Moshugataki, pensa, na verdade é incrível ver através de tudo, mas há tantas coisas que você pode ver. Qual o sentido disso e não ter o Hyuruyoku? A única coisa que Moshugataki como o mais forte temia era perder o seu Hyuroku. Moshugataki teria deixado os mais fracos morrerem ao invés de sacrificar o seu Hyuroku, apostando em algo que ele não tem certeza se irá descobrir. No entanto, Ryudou diz imediatamente que, se isso é tudo que eles querem em troca, eles podem levar todo o seu Hyuroku. Moshugataki estava se perguntando se o Hyuroku era um idiota e não se importava em se tornar um Shogun. Mas Ryudou encontrou aquela erva com seu olho e salvou as pessoas. Moshugataki até ficou chateado com o fato de seu oponente desistir, mas o Hyudou continuou salvando o povo. Mais e mais pessoas continuaram a admirar e seguir o Hyudou. Quando chegou a hora de escolher o próximo Shogun, os senhores feudais estavam dizendo que o Hyudou é realmente incrível. Mas ele não tem e o Hyuroku, Moshugataki é o mais forte, mas ele mesmo também declara que o Hyudou deve ser o Shogun. E galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E até o próximo vídeo e fui, falou, tchau.